Estou abrindo mão, por tanto tempo eu quis Mas não sei por que razão não foi tão bom quanto se diz por aí Vai ser fácil ver, volta e meia algum deslize onde eu enxergue você E pra ti, tão difícil eu sei Se já vinha em passos brantos a tendência é que vai ser Por um caminho longo O dia inteiro pra chegar, outro lado da rua E devolver suas coisas Não quero nada que faça lembrar Eterna briga pra esquecer Por mais clichê que seja O tempo vai dar conta e desfazer Os nós mais apertados Hábitos de cada manhã Em que o calor tenha do lado já com gosto de massa Me diz tu qual caminho Você vai passar pra eu desviar Eu quero andar sozinho Eu quero andar sozinho Por um caminho longo O dia inteiro pra chegar, outro lado da rua E devolver suas coisas Não quero nada que faça lembrar Não quero nada que faça lembrar Os nós mais apertados Os nós mais apertados Hábitos de cada manhã Em que o calor tenha do lado já com gosto de massa Me diz por qual caminho Você vai passar pra eu desviar Eu quero andar sozinho Eu quero andar sozinho Eu quero andar sozinho Eu quero andar sozinho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.